e aí meus amigos chegando a hora de botar alimentação aqui para os cabritos eu nunca tenho mostrado aí teve um inscrito que indicou que a gente desse alimentação para os cabritos separados eu vou fazer justamente isso agora espero que vocês acompanhem até o final estou com farela aqui com massa de milho mistura perfeita aqui para cabrito vou botar agora e vocês acompanhem até o final do vídeo e assim vou tirar daqui agora é grande os cabritos E aí continuando aqui ó tô se alimentando aí perfeitamente aí esse cabritinho mandar um salve aí pro canal desafio do sertão aquele velho duro site busca pé o canal lugares que eu ando meu canal caprisson rafael surubim pr olha aí pessoal será que escapa aqui tá na sombra aqui não dá pra ver direitinho mas do início eles estão botando pegada aqui ó aparelho limpo massa de milho o borrego e fica no treino como é que eu faço para botar o coxa aqui no sol para clarear mais ó tá aí pessoal mostra daí o que a gente faz todos os dias aqui com os cabritos massa de milho o farelo o canal maravilha do campo é isso tem dois ali que eu botei separado que eles saem e vão para o mato com a mãe eles estão pequenos e as mães dormiam e é perigoso eles dormirem no mato e o gato no mato a cabo da vida deles mas aqui com certeza estão bem alimentado com o mato para ela aí sim pessoal depois dois meses a gente tem uma programação aqui no canal que mandava salvo para as pessoas que comentavam nos nossos vídeos aí quem for comentando aí a gente vai anotando aí no próximo vídeo a gente manda um salvo para vocês comentar sem mais comentar sem medo compartilhar para que mais pessoas vejam o nosso vídeo se inscrever no canal ativar o sininho de notificações deixar o seu like a gente estava botando mais pouco pessoal aqui mais pouco farela eles demoravam para comer mas agora estão comendo rapidinho é chato que só comendo dentro assim mas é que eles comem rápido não dá tempo de mijar e defecar dentro não eles comem rápido botando uma bacinha botando uma bacinha eles demoravam um pouco para comer mas agora comendo rapidinho eles fizeram um mês nascer quase todos dia 11 dia 10 dia 11 dia 12 nasceram esses cabritos estão com um mês mês e pouquinho tudo gordinho tudo bem nutrido se alimentando direitinho então as mães estão no mato não estamos gastando com as mães estão produzindo leite suficiente para eles ficarem nutridos da forma que estão aí também tem a cabra leiteira que tem dois ali que não estão comendo ainda direito e a mãe dá pouco leite mas a gente ajuda com o leite da cabra leiteira da cabra sana e eles graças a Deus estão melhor do que isso aqui ainda e agora são agora são um agora são um o reite ó o reite eu vou aqui embaixo direto com medo mesmo benzo te deu vou tirar esse para fora vai filho como direito em quem mandou o figurino como direito sem você reguinha esse é nele também para dentro mesmo a nutrição animal é bom dessa forma também na vontade aí não é bom eles comendo dentro do que estão aí mas eles com rap aí já sai ali com o coxa sai da data para que deve estar mais um pouco não só se busca pé a lua nossa amiga alex sempre tá mandando vídeo aí tô no youtube mandando salto o canal maravilhoso copo o biquinho alegado ali o biquinho alegado não como não vai ter um problema na mão é uma lei não tem muita prosperidade essa borrega não tem tosse que ela sobrevive mais o jeito dela só leite ela não como outra coisa vai segurar um rio de leite é coisa de segurar um rometo de pão doce né vai dentro se está errando aí Vamos lá. Essa ali já está procurando água. Essa ali já parou. Essa ali já está procurando água. Vamos lá. 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 . . Obrigado.